Estamos na presença do Deus vivo Adorando a face do Senhor Jesus Só Ele tem a vida e também a paz A minha felicidade Ele traz Adorado és Senhor Raças, tribos e nações Tudo que tem vida Adorai, exaltai Adorai ao Rei Todo o universo adorai Glória só a Ele Honra só a Ele Somente a Ele adorai A Ti, somente a Ti Eu me entrego De corpo inteiro, alma e espírito Derrama sobre mim a Tua bênção E a Tua glória resplandecerá Adorado és Senhor Raças, tribos e nações Tudo que tem vida Adorai, exaltai Adorai ao Rei Todo o universo adorai Adorai ao Rei Honra só a Ele Honra só a Ele Somente a Ele Adorai Adorai Glória só a Ele Glória só a Ele Honra só a Ele Somente a Ele adorai 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 Adorai